Música Meus irmãos e minhas irmãs, determinado dia nós estivemos aqui, nesta comunidade, nesta família, fazendo um apelo aos irmãos e irmãs de bom coração, para que havesse um socorro para essa família tão carente, de tanta necessidade. E eu vim aqui, mas meu irmão Ivanildo, e gravamos um vídeo e soltamos nas redes sociais. Música Meu nome é Cícero José de Lima, tenho um apelido de formiga, E eu estou aqui, diante de cada um, filho e filha de Deus que estiver nos ouvindo, fazendo um apelo, porque essa família, não só para se alimentar, mas para, eles são doentes, mental, são seis pessoas em uma casa e precisam de tratamento. Eu vou apresentar a cada um de vocês essa família e faço um apelo. E hoje, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, o nosso vídeo, as pessoas de bons corações viram e ouviram a nossa mensagem, e o fruto está aqui. Eu gostaria de mostrar para cada uma pessoa que nos ajudou, cada um filho e uma filha de Deus que contribuiu da forma que pôde, mas o dinheiro que vocês nos enviaram, o material que enviaram, foi bem sucedido e aplicado onde realmente merecia. Eu gostaria de mostrar a casa, para que as pessoas vejam de que forma está. Música Então, aqui está a sala, a reforma que foi feita, né? Eu gostaria de mostrar, não para a forma de me exibir e nem de querer me engrandecer, mas sim para mostrar que as pessoas que compartilharam, as pessoas que ajudaram, está aqui, meus irmãos, minhas irmãs, o fruto. Então, vejam. Música Olha, meus irmãos, e o importante, o mais importante de tudo, que quando nós fizemos o apelo aqui, gravamos o vídeo, era um apelo para que essa família tivesse um acompanhamento médico. E graças a Deus, hoje eles estão sendo acompanhados pelo médico, estão tomando medicamento controlado. A assistente social não só conseguiu esse médico para vir e passar esse remédio, como conseguiu também uma doutora que deu injeção nas meninas para evitar uma gravidez. Então, estão pagando a uma senhora que mora aqui bem próximo para dar banho neles, lavar suas roupas, cuidar da casa. Então, foi esse o apelo que nós fizemos, era essa a vontade nossa e a de Deus. E graças a Deus conseguimos. Veja hoje, a situação, graças a Deus, tem um armário, onde nós mostramos a situação que era antes, mas hoje tem um armáriozinho bonitinho, os alimentos deles tudo organizado. Então, veja a forma que se encontra. As panelas que nós mostramos da outra vez, a situação que era, está ali, as panelas tudo, onde pessoas de bons corações, pessoas que realmente vivem o Evangelho de Jesus Cristo, compartilharam e hoje a situação da família se encontra uma maravilha. Meus irmãos lá de Petrolanda, eu não posso citar nome, porque se eu for citar nome de alguém, então eu vou esquecer um alguém, mas os meus irmãos lá de Petrolanda, que aqui vieram e que nos ajudaram para que hoje essa situação estivesse. Assistente social, que a partir do momento que viu o vídeo, se comoveu e está tendo um acompanhamento. Só Jesus Cristo é quem pode pagar todos vocês. E vocês não estão fazendo por mim, e sim por essa família tão carente. Meu nome é Thiago, eu sou médico-psiquiatra aqui do município de Tupanatinga. A família eu acompanho aproximadamente um ano, próximo de um ano já que a gente acompanha eles, é uma família de pessoas carentes e que padecem, 90% dos familiares padecem de uma doença chamada deficiência mental. Antigamente essa doença era conhecida como retardo mental, mas é uma doença que não tem cura. No caso dessa família, muito provavelmente é uma doença de cunho genético, porque você tem quase todos os integrantes da família padecem da mesma doença. Muitos deles podem ter agressividade, insônia, e aí a gente usa algumas medicações como anticonvulsivante, que alguns deles também podem ter quadros de epilepsia. A gente usa essas medicações para controlar esses sintomas de agressividade, de insônia, e muitas vezes de crise compulsiva. Agora, é uma doença que não tem cura. Não tem uma medicação que a gente faça e que o paciente volte a ter uma vida, ou tenha pela primeira vez uma vida ativa, interagindo, aprendendo a ler e escrever, conhecendo dinheiro, fazendo suas necessidades sem auxílio. Então, do ponto de vista de acompanhamento médico-psiquiátrico, o que precisa ser feito a gente está fazendo, que são essas medicações para controlar o comportamento. Olá, pessoal. Nós somos a equipe referência do Crasto Panatinga. Eu faço parte da equipe volante e minha amiga faz parte da equipe sério. Eu sou psicóloga. Meu nome é Marília França e ele é assistente social. Eu sou Viviana Rodrigues. E aí a gente veio comentar de um caso, assim, né, comentar que a gente não pode entrar em detalhes porque trabalhamos sob sigilo, não expondo as famílias. Mas devido à mídia, à divulgação de um caso nosso que a gente acompanha aqui no Crasto Panatinga, ou Crasto Deusa Branca, desde janeiro de 2017, sentimos a necessidade de relatar também a situação. É uma família que a gente acompanha, essa família, acredito que todos, né, Vivi, têm um transtorno mental e a gente acompanha essa família pelo ponto de vista social. E a gente, né, que seja divulgado também esse outro contexto, que a equipe aqui fala, uma equipe referência sobre psicóloga, como já mencionei. Assistente social. Assistente social. E assim, que em nenhum momento, que fique bem claro, que essa família não esteve desassistida. Pela política municipal e assistência social, ela vem sendo assistida dentro do PAIF e dentro da nossa capacidade, da nossa competência. Agradeço a todos. Agradeço a todos.